Ó, eu sou silenciador agora, eu sou assassino, eu sou do time do mal, e eu silencio a pessoa. Eu mato normal, só que eu tenho uma crescima, eu silencio a pessoa. Por ela aí, Bruno? Depois você não passou ali, quando o pessoal veio resolver um problema aqui, juntou um monte de gente? Aqui? Eu tava aqui perto, tava eu, o Poucas e a Marina. Porque eu fiquei parado que eu fui ver um negócio aqui em casa, a Nora até viu eu parado, né, Nora? Não vi não? Mas sim, eu falei que ia fazer a minha vó do remédio das 10 horas. Cê tava andando pra lá e pra cá, pra lá, Bruno. Nora. Eu, hein. Se liga. Ô, Bruno, precisava ser o seu meio. Claro que vai, mas... Lembra isso, lembrando que ele botou... Depois de atirar, cês viram, né? Ô, Bruno, precisava ser tão agressivo assim com a coitada minha. Cês tão falando, gente? Eu tava falando da minha vó aqui das 10 horas. O Lucy Fox, eu até achei que a Nora tinha matado eu. O que é isso aqui? Não, nem vem, nem vem, nem mata não, não mata não. Tem quatro, quatro classes de pato agora? Cinco, o Adam é moridor daqui a pouco. Tem que tomar cuidado. O que foi isso? Bruno, mataram... Mataram aonde? Aonde? E eu não vou lá, não? O pombo não vai ganhar a vida, não. Mano, se vocês matarem eu aqui Eu vou ficar muito triste Se vocês ficarem matando eu aqui nesse meio Eles fizeram uma triple kill aí Eu vou ficar triste, hein Não, se tiver aqui um bombo É, tá ligado Uhum Eu passei um dólar aí Safado, safado Corre, 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 corre Eu não consigo Você não viu que tem nada no meu nome? Não Aí é complicado Mas eu sou Você é alguma classe ou pequeno? Luiz Sim Qual classe é? Luiz aí, Luiz aí Eu sou canadense Ô, o Filiz matou, o Filiz matou Tá certo me viu Já era Não, acho que porque eu não achei aqui Vai Tem um corpo ali Eu tô sem cuidado Alguém ali já Matou, matou, eu vi Cara, você joga muito bem Se eu não ganhar, vocês não ganham também Cara, você joga muito bem, cara Você joga muito bem, mano Eu nem tava perto de você Eu acho que eu vou matar perto de você Eu não vou ficar sozinha aqui Porque senão vai dar triple kill Mariana, vai embora, Mariana Vai embora, vai embora Eu vou morrer aqui, viu A gente faz a festa aqui Foi bom conhecer vocês, tá? Cara, só se for alguém ou você aqui, né? Mas tipo, se você Eu não mato, eu não mato ninguém não Mas vocês sim A Ana é xerife, hein Mato o Lucifox, Ana Ai, eu, né? Ó, em minha defesa Eu não mato ninguém, viu gente Esse dois mata Você é xerife, Ana? Ó, já tá Ó lá, já matou um já Vocês viram, né? Ó, 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 ó É difícil Não, não, Juninho Eu tô recusando matar Mas tá difícil mesmo Ela assim, tinha Eu não ia matar ela Mas ela passou ali E ficou tão doce Se eu for pego Eu vou contar pra turma Ó, eu matei essa pessoa aqui Que vocês estão recusando Esse canadense Mas Não sou eu Matou aquela hora Ih, vou matar aqui, ó Já tô vendo Ó, mataram Mataram já Mataram já E o Bruno veio Eu vi, eu vi Eu vi Eu vi Por que você acha que foi eu? Eu acho que foi o Bruno Tanta gente ali Ele acha que foi eu Eu tava perto do maluco, cara Tem nada a ver, gente Tem nada a ver Ninguém aperta Ninguém aperta Eu creio que é xerife Eu vou tacar a bomba lá no meio Coloquei no ranks Eu acho que ela ainda morreu Sabe que pode voltar em mim a bomba, né? O que foi, ô? Foi poucas Quer me chamar? Eu não tenho microfone Eu matei duas pessoas, né? Temos um bomba entre nós Matheus Cesar Vi só o pezinho espatifado ali Do coitado Eu vi outro pezinho O bomba matou os dois Esse cara tá jogando muito bem Ah, é o ranks, é o ranks De novo Vai fora, sai, sai, sai Sai, 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 sai Sai, nem vem, nem vem Você tá doido? Eu vou explodir Eu vou explodir O pentiso foi Saiu pelo... Nossa, não acredito mesmo Que ele fez Teu sense Lucy Lucy, não vou te matar não Não vou te matar, Lucy Socorro Lucy, se eu tô gritando seu nome É porque eu não vou te matar Será que não vai não? Por que você tá me perseguindo? Ah, cuidado Eu nunca ia gastar alguma coisa Nem eu tô aqui Ah, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá O poucas tá muito suspeito Vamos chamar reunião E virar ele Oi, e aí O que você tá fazendo aí? Tem quest aí? Calma aí Que eu tô fazendo negócio assim Eu testei pra ver se ela era inocente Pelo jeito ela não é assassina Ela é assassina, na verdade Ah, que filho da mãe, mano Foi vingança isso aí Ai, que raiva É, Bruno É, Bruno O que que foi? Quem foi que te matou? Eu não vi Eu tava olhando pro lado Cara, se o Francierto... O Francierto o que é? Então Se ele for Falcão Eu perdoo ele Mas se ele for vigilante Falcão Tá perdoado Tá perdoado Tá perdoado Tá perdoado Tá perdoado